Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo para você as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2019. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, levando, trazendo aqui para a gente as reclamações do seu bairro, da sua rua. Mande fotos, imagens, vídeos, áudios aqui para o WhatsApp que aparece aqui na sua tela, tá bom? Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e também ative o sininho para que a gente possa notificar, avisar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, minha gente? Então vamos lá, vem junto comigo. Olha, a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a causa da morte de um homem que morreu após sofrer um acidente de trabalho dentro da usina Costa Pinto. Isso foi no sábado em Piracicaba. O caso aconteceu na manhã de sábado, dia 22. A Secretaria de Segurança Pública informou na segunda-feira, ou seja, ontem, que o acidente vai ser investigado pelo 5º Distrito Policial de Piracicaba. Os peritos estiveram no local após o acidente e foi solicitado um perito engenheiro para analisar as condições do maquinário da usina. Esmar Vieira dos Santos, de 51 anos, era operador e foi prensado entre uma esteira transportadora de cana e um rolo. Então tá aí essa morte desse trabalhador lá em Piracicaba no sábado. Bom, vem junto comigo aqui agora, atenção pessoal. Olha, um homem morreu também num acidente ontem na rodovia do Açúcar, na SP-308, município de Piracicaba. Segundo a concessionária Rodovias do Tietê, a vítima é um ciclista que foi atropelado por um carro. A polícia militar rodoviária informou que o acidente ocorreu no KM 157, próximo ao acesso do bairro Chapadão. O corpo de bombeiros foi acionado, foi até o local, mas a vítima morreu ali mesmo. O homem não estava com documentos. Que triste, né? Esses acidentes que ocorrem assim na nossa cidade, na nossa região, nas estradas aí da nossa região. Bom, vem junto comigo agora com essas imagens aqui. A gente coloca, olha só, que situação, hein? Que situação. Deixa eu, olha aí, ó. Moradores do Bosque das Árvores aqui em Santa Bárbara do Oeste e pedem a solução pra isso aqui, ó. Que a gente mostra, né? Olha essas imagens, essa avenida é a avenida principal lá do Bosque das Árvores. Pedem solução por parte da Prefeitura de Santa Bárbara, principalmente nessa avenida, a avenida Lázaro Gonçalves. Massa asfáltica está sem condições de passagem de veículos e pedestres há muito tempo. Já pediram pra vereadores e outras autoridades, mas até agora nada resolvido. Ponto de ônibus só fica nisso aí, ó. Só o ponto mesmo, sem cobertura, né? Então faz sol, toma sol na cabeça. Se chove, a situação piora. Então a gente pede aí pra que a Prefeitura, a Secretaria Responsável, tome suas medidas cabíveis. Motoristas que também passam pela avenida Tiradentes, próximo a um posto de combustível. Ali também, próximo a um colégio, pedem a instalação de algum tipo de obstáculo. Eles relatam que nos horários de pico, há muitos pedestres que atravessam a avenida pra acessar e ir a destino à Avenida dos Bandeirantes, que é ali, sentido Cési. Um motociclista perdeu o controle no final de semana e chegou a bater numa árvore nesta avenida. Então, olha aí, é um obstáculo ali próximo, então, pra quem vem do sentido bairro-centro, pra entrar ali à direita, Rua Duque de Caxias, ali tá precisando mesmo de um obstáculo, né? Ainda mais agora com o colégio ali, muitas crianças, pais de alunos que vão buscar seus filhos aí, né? Vão levar pela manhã, buscam à tarde. Então o fluxo de pessoas e veículos aumentou ainda mais. E ali a ligação, né? Da área central com a Zona Leste, pra quem pega pra ir ali pro Planalto do Sol, com os Juntos Trabalhadores, 31 de Março. Bom, se você tem alguma reclamação, alguma pauta pra você indicar aqui pra gente, aí no seu bairro, alguma situação, participe aqui, tá bom? Você sugere e a gente vai até você. Obrigado pelo carinho e amanhã estamos aqui de novo, de volta com o Jornal da TV SB Notícias. Tchau, pessoal. Ótima terça-feira a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto